E aí meus amigos, minhas amigas inscritos no canal Galo do Sertão, meus amigos, minhas amigas vim aqui hoje, essa tardinha, fazer aqui um cercadinho em volta dessa serva aqui de os animais bebê, esse passarinho com ele, é, passar aqui um cercadinho de quatro pernas de arame fio de arame, porque vai ser jogado aqui dentro desse cercado, é, uns animais, uns quinze cavalos, burros, umas mulas né, que o rapaz vai começar, da empresa vai começar a tirar aí essas palhas aí de carnaúba, e ele bota aqui dentro dos animais, e eu pedi, é, avisei ele né, ele bota só amanhã aqui, e fazer hoje o cercadinho, porque senão eles vão vir aí, aí vamos beber água aqui rapidinho, a água dele é só um animal bebe, só um burro bebe, e eles vão pisar dentro da tampa de caixa d'água e furar, e aí acabou a serva né, aí vou fazer um cercadinho aqui em volta, para ficar protegido deles, porque água eles bebem ali na frente, em outro tanque, e é isso, aí a gente vai continuar, vamos aqui daqui a pouco, vocês vão ver o resultado aí. aí gente, aqui fica, socando aqui a destaca nos buracos, mas tem que ser um pau da ponta fina, que ajuda bastante a socar, soca bem, bem batido, show hein, olha aí como tá ficando, olha aí, bacana hein, olha aí gente, tá ficando aí ó, tá oito buracos aí ó, os arames aí, show hein, olha aí gente, tá ficando, já tá ficando meio escuro, mas tá aí ó, eu botei duas pernas, vai ser quatro pernas de arame, quatro fios de arame, olha aí, olha aí como tá ficando, vai ficar esse cercadinho aqui gente, vai ficar esse cercadinho aqui para para a gente preservar a serva dos passarinhos, passarinho né, um guaxininho, raposa, até uma mirazinha, camanduazinha, mirim, bebe aí, show, foi isso aí meus amigos ó, meus amigos, quem gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, e não deixe de ativar o sininho, e se inscrever no canal Galo Sertão, tá bom, ele sempre tá vendo nossos vídeos aí, muito obrigado a todos, tá bom gente, agradeço muito por vocês dar aquela força para a gente aí no canal, valeu, um abraço a todos, e todos se com Deus, muito obrigado.